Olá, tudo bem com você? Hoje vamos meditar no capítulo 16 do livro do profeta Isaías. Verso 2, os moabitas eram como aves perdidas fora do ninho, assim são os perdidos, abriguemos-nos no ninho de Deus. Fora do ninho há frio, solidão, perigo, tristeza e morte. Verso 4, quem foge do pecado deve encontrar abrigo entre o povo de Deus, sejamos receptivos. Sempre havia misericórdia para os que se arrependiam. Verso 4 ainda, o opressor, o destruidor e o agressor estão com os dias contados. 6, a soberba, a arrogância, o orgulho e o ódio vão desaparecer e quem se agarra a eles, infelizmente, também. Liberte-se, aceite o perdão de Cristo, viva no ninho de Deus. Versos 10 e 11, ao punir moabe, Deus tirou-lhe a alegria, mas chorou junto. Verso 11 diz, minhas entranhas gemem. Aqui encontramos um antropomorfismo que mostra a angústia de Deus com a situação dos perdidos. Deus usa uma linguagem humana, uma reação humana para mostrar como ele se sente triste quando as pessoas não aceitam seu plano de salvação. Verso 14 também diz, nem um dia a mais. A palavra de Deus é precisa. Ela se cumpre exatamente como está escrito. Vamos aceitar o convite de Deus. Vamos nos abrigar no ninho da graça de Cristo. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges. Eu sou o pastor Michelson Borges. Eu sou o pastor Michelson Borges. Eu sou o pastor Michelson Borges.